E aí galera, aqui me fala Gabriel, alguém me atreve aqui mais um vídeo, um aviso, eu não tava gravando porque meu, como todos usavam com o vírus, aí não tinha como gravar a informação, aí não deu nada, aí eu fui e comprei um notebook, aí eu comprei um notebook, aí eu comprei um notebook, e, desculpa seu vídeo, tiveram lagado, não deu pra baixar, eu comprei ontem o notebook, não deu pra baixar quase nada, então, caso, eu tô sem skin, só que eu estivão, né, só que eu baixei uma story e tirei print, não sei porquê, é porque eu tirei print, não faz nada não, é e o vídeo ficou por aqui, só que eu comprei, aí chegou, tudo mais e, Desculpa se tiver lagado um pouco, é, não tá muito lagado, deixa eu ver quantos FPS, tá, 4 FPS, não, 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 caraca, mas dá pra jogar, é, se eu não me base, dá, é porque esse serve é bem lagadinho, E o vídeo vai ficar por aqui, galera, é só pra falar isso, e até o próximo vídeo, falou e foi, Tchau, tchau.